Hoje, 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 hoje briguei com a minha mulher Então vou dar uma saída, 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 saída Vou beber, vou curtir, pra alegrar minha vida Tô cansado de caô, de viver esse dilema De mulher barraqueira, que só me traz problema Tô solteiro, hein? Tô solteiro, hein? Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, vou sair com a bandida Porque ela me cita Gosta de cachorrada e eu sei que nós nunca brigas Eu vou sair com a bandida Porque ela me cita Gosta de cachorrada e eu sei que nós nunca brigas Escuta o folam, hein? Eu vou sair com a bandida Porque ela me excita Gosta de cachorrada E eu sei que nós nunca brigam Eu vou sair com a bandida Porque ela me excita Gosta de cachorrada E eu sei que nós nunca brigam Tô solteiro, hein? Escuta o polêmio Escuta o polêmio Hoje, 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 hoje Briguei com a minha mulher Então vou dar uma saída Saída, saída, saída Vou beber, vou curtir Pra alegrar minha vida Tô cansado de caô De viver esse dilema De mulher barraqueira Que só me traz problema Tô solteiro, hein? Eu vou sair com a bandida Porque ela me excita Gosta de cachorrada E eu sei que nós nunca brigam Eu vou sair com a bandida Porque ela me excita Gosta de cachorrada E eu sei que nós nunca brigam Escuta o polêmio Eu vou sair com a bandida Porque ela me excita Gosta de cachorrada E eu sei que nós nunca brigam Eu vou sair com a bandida Porque ela me exita, gosta de cachorrada e eu sei que nós nunca brigamos Tô solteiro, eu solteiro Tô solteiro